Finalmente 2019 está começando. Sejam bem-vindos a esta grande audiência pós-carnaval. Sabe por que eu estou dizendo isso? Já chegaram para mim hoje aqui e disseram o seguinte, vamos começar 2019, porque tem muitas pessoas que afirmam que o ano só começa depois do carnaval. Partindo desse princípio, então, nós estamos na quarta-feira de cinzas. É tanto que a cidade de Linhares ainda está meio que adormecida e ela só volta ao normal sempre depois do meio-dia da quarta-feira de cinzas, como é normal. Mas é muito bom nós voltarmos aqui nesta grande audiência. E eu vou dizer para você, terminou o carnaval, mas para quem apostava que o nosso balneário Pontal do Ipiranga não receberia um grande público, eis aí as imagens que nós temos para mostrar. Está aí, imagem do Pontal do Ipiranga com público muito bom. A Prefeitura Municipal estimou, produção, se eu não estou enganado, o público de cerca de 40 mil pessoas. Acho que chegou, hein? Eu não tenho ainda o fechamento oficial da Polícia Militar, da Prefeitura Municipal, mas acredito que esse número seja desse, seja esse número, se nós pegarmos a sexta de carnaval, sábado, domingo, segunda e terça de carnaval. Hoje, quarta-feira de cinzas, tem muita gente ainda voltando do Pontal do Ipiranga. Mas, queridos, ó, festa acabou, hein? Vamos começar 2019. Hoje, eu falo a respeito do Pontal do Ipiranga, falo a respeito do carnaval na cidade de Linhares, que infelizmente teve tragédia, teve acidentes, muitos acidentes relatados, e nós vamos trazer aqui alguns casos que foram registrados pela Polícia Militar, Polícia de Trânsito, e a Polícia Rodoviária Federal, hein? Que vai fazer o fechamento da BR-101, desse quilômetro zero até o quilômetro 200, ali na divisa de Pedro Canário com a Bahia. Tudo isso vai passar pelo nosso programa. É assim que nós começamos. No rádio ou na TV, fiquem conosco. A notícia chega até você. Começando oficialmente o ano de 2019, eu quero dizer para você que continue acessando as nossas redes sociais. WhatsApp, o nosso YouTube, que está lá para você se inscrever no nosso canal no YouTube, e também o nosso Facebook, onde todas as abordagens do programa Honda ficam lá à sua disposição. Produção, coloca um pedacinho do que foi o carnaval do Pontal do Ipiranga, com esse público que gostou, animado demais, no Pontal do Ipiranga. Foi desse jeito aqui, ó. Põe no ar. Música Pois é, e muita gente se divertiu. Agora, veja só, eu quero saber o que falaram do Pontal do Ipiranga. Eu tenho algumas sonoras de moradores, pessoas que estavam ali se divertindo. A polícia militar, eu quero chamar separado, viu? Primeiro os moradores. O que é que eles falaram a respeito do Pontal do Ipiranga, desse carnaval? E no meio deles tem um camarada que eu prezo demais, Felipe Fantinho. Um abraço, querido. Foi muito bom saber que você passou pelo nosso Pontal do Ipiranga. Põe no ar. Olha, eu sempre venho pra cá, todo ano. Pra mim, esse carnaval tá sendo o melhor, né, amigo? Porque, tipo assim, muita gente bonita, muita gente bacana, como sempre. Tô achando muito boa, boa pra gente trazer as crianças, familiares, né? É um lugar tranquilo pra brincar e se divertir. O movimento, o movimento do fulhão, turismo, os turistas chegaram, temos um número bom de turistas. A questão da venda para o ambulante, quem está com a barraca, é um pouco complicado, porque o turista traz a sua cerveja de casa, né? Para o barraqueiro aqui, não é uma venda tão esperada como nós já tivemos em outros anos aqui. Se eu fosse comparar, eu acho que este ano não foi tão bom quanto outros anos, né? Pois é, na verdade, a gente já tem um carinho, já, um caso de amor há muito tempo, já tenho 12 anos de carreira. E há seis anos que eu faço no Pão do Ipiranga, os últimos três anos foi palco, os três anos anteriores, desses três anos, trio. Então, Linhares é uma cidade que, além de eu ser conterrâneo, eu amo demais, tenho um carinho muito grande pela Prefeitura de Linhares, pela Secretaria de Cultura, a galera que faz o evento aqui no Linhares. Então, é o seguinte, a galera que está começando agora, só quero dizer para vocês, aproveitem, porque eu já estou meio calejado dessa galera já, mas, ó, um grande beijo e obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar trazendo o meu trabalho para cá. É o meu terceiro domingo consecutivo, né? Terceiro ano fazendo o nosso show aqui no domingo, no Carnaval do Pontal. Agora, e a Polícia Militar, hein? Eu estou sabendo aqui já que não foi fechado ainda o balanço oficial do Pontal do Ipiranga, nem de regência, nem de povoação. Mas a polícia considerou que esse Carnaval foi até tranquilo no Pontal do Ipiranga. Eu tenho o Mantovani, representando a Polícia Militar, falando conosco. Ele disse isso aqui, ó, põe no ar. Então, o Carnaval aqui em Pontal foi bem tranquilo, em comparação com os anos passados também, foi bem tranquilo. Na sexta-feira e no sábado não apresentamos alterações. No domingo também nós tivemos a apreensão durante o dia de um menor que estava furtando, realizando vários furtos. Aqui em Pontal do Ipiranga, conseguimos recuperar vários objetos de furtos. As pessoas também conseguiram reconhecer seus pertences. Então, nós temos um efetivo, durante os dias de Carnaval, de mais ou menos 40 militares. E em relação à questão de roubos, furtos, crimes mais pesados, nós não temos muitos registros. Às vezes acontecem algumas discussões, brigas, que é normal para um evento desse porte. Mas em comparação com outros locais, o Carnaval em Pontal foi muito tranquilo, muito bem policiado. O pessoal é um povo mais familiar, aqui em Pontal do Ipiranga. Então, o nosso serviço está indo muito bem. Nossos agradecimentos à Polícia Militar. Agora, fique ligado nessas informações. Numa lagoa da cidade de Linhares, um homem estava de jet ski, caiu desse jet ski e acabou desaparecendo nas águas desta lagoa, que fica no interior. Teve acidente na estrada do Pontal do Ipiranga, na estrada que dá acesso a Rio Bananal, muitas ocorrências no setor de polícia. E, aliás, o dia passado, acabou sendo sangrento com dois homicídios registrados. Bairro Aviso e Jocafe. Infelizmente, locais que merecem muita atenção das autoridades. Eu tenho essas informações em um giro de notícias. Põe no ar. Sábado de Carnaval. Um acidente registrado na rodovia que liga Linhares ao balneário Pontal do Ipiranga deixou duas pessoas presas às ferragens de um veículo Gol. O veículo trafegava no sentido Pontal do Ipiranga e era conduzido por Agnaldo Santos Gouveia. Um outro ocupante foi identificado pelas iniciais JVS. As vítimas foram conduzidas em uma ambulância para o Hospital HGL. O condutor do veículo, Agnaldo, não possui carteira nacional de habilitação. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi levado para o Hospital Rio Doce. O carona permaneceu no Hospital Geral de Linhares. No carnaval não faltaram notícias trágicas. Na tarde de domingo, um homem caiu de um jet ski na Lagoa do Limão, localidade de Desengano. Ele desapareceu nas águas. Foi identificado como Solimar Almeida, de 45 anos. Os populares localizaram o corpo dele já sem vida, horas depois. A perícia da Polícia Civil esteve no local e encaminhou o corpo de Solimar para o Serviço Médico Legal de Colatina. Um acidente entre um caminhão carregado de cocos e uma motocicleta bis deixou saldo de uma morte na rodovia que liga Linhares a Rio Bananal. Um dos ocupantes da moto, identificado como Marcelo Olegário dos Santos, que iria completar hoje 38 anos, não resistiu aos ferimentos. Veio a óbito no local. Um outro ocupante que não foi identificado foi socorrido e levado para o Hospital Geral de Linhares. Não corre risco de morte. O corpo da vítima foi levado para o Serviço Médico Legal, que após reconhecimento de familiares, foi liberado. Uma guarnição da Polícia Militar conseguiu apreender uma grande quantidade de entorpecentes numa borracharia que fica no bairro Shell, através de denúncia anônima. Os militares foram informados que havia uma bolsa com drogas chegando na cidade de Linhares e seria distribuída na cidade. Os PMs localizaram o endereço do proprietário da borracharia e o abordaram. Os policiais encontraram, em meio a pneus da referida borracharia, uma bolsa com sete tabletes e um pedaço de maconha, somando aproximadamente 4 quilos, além de dois pacotes de cocaína pura, pesando 2 quilos. O dono da borracharia disse que um jovem de prenome Jefferson deixou o material na borracharia e disse que retornaria para pegar. Após buscas, o dono da droga foi preso debaixo de uma cama. Resultado da operação, o dono da borracharia foi preso junto com o dono da droga, além de todo o entorpecente encontrado. A violência tomou conta da cidade de Linhares no último dia de carnaval. A polícia registrou dois homicídios em menos de duas horas. Van Baster, Silvério Porto, de 23 anos, foi baleado no bairro Aviso. Socorrido ao hospital HGL, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Moradores chegaram a relatar que, na mesma ação criminosa, um outro jovem havia sido baleado. Porém, a polícia militar não confirmou. Horas depois, os policiais estavam no bairro Santa Cruz, no residencial Jocafe, onde mais um homicídio foi registrado. Desta vez, na rua Antônio Silva Araújo. A vítima é Pedro Henrique Penha, de 21 anos. Até agora, em nenhum dos casos, a polícia anunciou prisões. Só registrando nessa notícia aí do Jocafe, essa área, ela está sendo visada ou atraindo as atenções das autoridades do Estado, porque, segundo consta, dados do governo do Espírito Santo revelam que o Santa Cruz, que compreende Jocafe 1 e 2, é uma das regiões mais violentas do Estado do Espírito Santo. Lembra daquele programa, se não estou enganado, é Estado Presente, não é produção? É esse, Estado Presente. O governo do Estado pretende retomar esse programa, principalmente para essa área aí. Investigações vão acontecer ao longo dessa semana, que já começa acabando. Já começa logo depois dessa quarta-feira, desse INZAS. Daqui a pouco de volta, tem outras informações. O programa Ronda da Cidade volta já. Estamos de volta, o programa Ronda está no ar. Gente, muitas pessoas souberam curtir o carnaval. O exemplo que eu dei aqui, coloca de novo imagem do Pontal do Ipiranga, produção. O exemplo que eu dei aqui é exatamente do Pontal Regência e Povoação também, foi bem tranquilo. Para dizer que o Linharense, o Fulhão de Linhares, que veio de várias partes do Estado do Espírito Santo e até do Brasil, souberam se divertir. Olhem as imagens que nós temos aí. Agora, teve gente que não conseguiu fazer isso. Vamos até a grande vitória. O Morro do Moscoso. Morro do Moscoso. Onde aconteceria uma outra versão daquele baile, chamado Baile do Mandela. É isso. A polícia esteve lá. Porque, segundo consta, haveria mais um evento. Um evento estava programado para acontecer em plenos dias de carnaval. Só que a polícia chegou lá e constatou que ele não deveria acontecer, não. Porque os ares não eram bons. O clima não era muito bom. Eu tenho essas imagens aí. Houve até confronto com a polícia. Ou seja, teve gente que no período de carnaval não soube se divertir. Coloca aí, produção. Imagem. Está aí, ó. Essas imagens que a gente está mostrando. Teve gente presa. Muita gente foi presa nessa região lá da Grande Vitória. Que eu volto a repetir. É também apontada pelo governo do Estado como uma das mais perigosas do Espírito Santo. Oi, gente. Pelo amor de Deus. É um período onde muitas pessoas preferem descansar, preferem se divertir. Aí vai lá alguém promover um baile para fazer confrontos. E aí a população de bem fica no meio desse negócio. Tem população de bem que transita aí por essa região. Então é um absurdo. Mas ainda bem que a polícia está atenta. Foi lá e acabou prendendo baderneiros do carnaval. Olha só essa notícia, hein. Nós tivemos informações do serviço de meteorologia, produção, que as altas temperaturas ainda vão continuar. Aqui na cidade de Linhares, eu procurei saber já dessas informações. O tempo hoje fica estável, sujeito a pancadas de chuva. A máxima pode chegar a 32 graus. Mas pode passar um pouquinho disso. Mas a sensação térmica é muito alta. Ou seja, calor. Vem agora uma informação importante para você ficar atento nesse período que ainda vai continuar. Por alguns dias mais. Mas a sensação térmica ainda será muito alta na nossa região. Então tem que tomar cuidado. Cuidado com esse calorão. Sabe o que você tem que fazer? Isso aqui, ó. O calor está de suar. E muito. Com as altas temperaturas batendo recordes, cada um dá o seu jeito para enfrentar o calorão. A hidratação é fundamental. A Laura, por exemplo, sempre foi de beber bastante água. Ela chega a beber 3 litros no dia. E nas últimas semanas, a sede aumentou. Eu sinto que o corpo pede muito mais. Porque a gente sente muito calor. Aí, com isso, a ingestão de água, acho que ajuda bastante. A Rafaela também sabe da importância da água no dia a dia. Principalmente em períodos quentes. Na correria do trabalho, ela faz o que consegue para não desidratar. Acho que deveria beber mais, né? Mas aí, conforme a gente vai trabalhando no dia a dia, a gente não consegue conciliar o trabalho. Ter que levantar toda hora, beber água, essas coisas assim. Sempre tem em mãos uma garrafinha para ir tomando no dia a dia ali no trabalho. Quanto mais quente o dia, mais nós transpiramos para liberar calor por meio do suor e manter a temperatura do corpo. E dependendo da intensidade e do clima quente, nós chegamos a perder até 3 litros e meio de água por dia. E toda essa água perdida precisa ser reposta. É o que explica essa nutricionista. Nesses dias mais quentes, a ingestão de água deve aumentar. A quantidade ideal que nós aprendemos é de 2 litros. Só que isso deve ser aplicado de acordo com o contexto onde esse indivíduo vive. Uma cidade quente como Colatina, certamente deveria ser 1 litro a mais do que essa recomendação. Pelo menos 3 litros. E gestantes até mesmo 4 litros. Então o que você pode fazer é observar a cor da sua urina, principalmente a primeira do dia. Quanto mais clarinha, quanto mais próxima do transparente, melhor é o seu grau de hidratação. E o mais importante é não esperar sentir sede. Porque muitas pessoas, por incrível que pareça, não reconhecem o estímulo da sede. Confundem com fome, sentem vontade de comer coisas doces, sucos ou simplesmente não percebem. Então não esperem sentir sede para beber água. Nenhum outro líquido substitui a água, nem a água de coco. Mas dependendo do líquido, ele vai mais sujar do que complementar. Então se a pessoa toma um líquido, um suco com açúcar. Não vou nem falar do refrigerante. Esse líquido, ele está mais sujando do que completando a hidratação que o corpo precisa. Procure se hidratar então. Daqui a pouco de volta, eu volto com o terceiro bloco do nosso programa. E aí, informações. Nessa quarta-feira de cinzas, voltando do carnaval, voltando de um carnaval e um plantão que está sendo encerrado agora nas principais forças de segurança, polícia militar, a polícia rodoviária federal, a própria guarda civil aqui da cidade de Linhares. Olha, vamos trazer no terceiro bloco muitas informações. Eu volto já. De volta, terceiro bloco do nosso programa, voltando 2019, está começando. E eu quero falar sobre marchinha de carnaval. Eu já mostrei aqui, antes do carnaval, um pré-carnaval no centro da cidade de Linhares, que a população de Linhares gosta dessa tradição das marchinhas de carnaval. Sabe que as marchinhas foram executadas no centro da cidade e foram parar no pontal? Primeiro, eu quero imagem sem áudio. Coloca lá para mim. É uma tradição aqui na cidade. Historiadores que já escreveram sobre a nossa cidade falam sobre essas festas que tinham marchinhas de carnaval. Então, é uma coisa que não pode morrer e eu acho que é saudável demais. Pode voltar aqui para mim. Agora, coloca um pedaço dessa festa boa que foi o Pontal de Ipiranga com as marchinhas de carnaval. E agora eu quero ouvir. Coloca áudio aí. Põe no ar. Tomara que não deixem essas tradições morrerem jamais. Agora, nós vamos para onde? Barra do Jucu, né? Lá na Grande Vitória também tem carnaval com muita tradição por lá. E a população gosta dessa ideia. São festas familiares que também passam pela Barra do Jucu. E eu tenho essas informações. De um lado, a vaquinha percorre as ruas do bairro. Os mascarados fazem questão de atentar o bicho numa tradição centenária por aqui. Na praça, a rodinha formada já evidencia o que vem por aí. Tambor, dança e a nossa conhecida casaca. E nem ouse chamar de reco-reco com cabeça esculpida. Tradição e cultura são as características do carnaval da Barra do Jucu, que dá o pontapé inicial para a festa aqui na praça, com um som muito característico do Espírito Santo e preferido dos moradores daqui. É claro que a gente está falando é do Congo. E foi esse som da terra que chamou a atenção do Fábio, que mesmo morando em Vila Velha, nunca havia passado carnaval na Barra do Jucu. Moro em Santa Mônica, saí para dar um passeio com a família, na orla de Itaparica, estava muito trânsito, falavam lá na Barra. Viemos para cá, como assim? Moro, conheço a Barra, mas carnaval daqui nunca tinha passado. Primeiro carnaval e vou ser sincero, não está bom não. Está maravilhoso. Saí, fui até a praia, vi alguns blocos, voltei, ouvi o barulho do Congo, falei para a família, pessoal, vamos ouvir um Congo ali e estamos aqui, vou ser sincero, já era para ter ido embora, mas não dá vontade não. A jovem Annalice também é a primeira vez que vem por aqui. Eu gostei mais da comida, da brincadeira e da música principalmente. E aprovou o carnaval na pracinha. Na próxima vez, no ano que vem, você vai voltar? Sim, com certeza, vou vir todos os dias. No final das contas, a mistura Praça, Congo e Tradição une famílias e traz o carnaval de antigamente de volta à Barra do Jucu. É a boa festa, é o lado bom da festa. Eu mostrei o lado ruim das pessoas que não sabem se divertir, agora eu estou mostrando também o lado das pessoas que sabem e a gente precisa preservar isso aí. Produção, sejam bem-vindos a 2019, porque nós começamos hoje, 2019, produzindo em 2019. Mas olha, o Ronda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltaremos amanhã, se o nosso sublime Deus assim permitir. Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau.